Joelhos dobrando Espírito humilhando Contrito eu me achego a ti Ouve as minhas lágrimas Leio o meu silêncio Me abraça com teu amor Quando pensei desistir Esse amor me faz seguir E me lembra que um filho amado sou Precioso são pra mim Tua bondade e teu amor E me abrigam em tuas asas Meu Senhor Minha vida entrego a ti Tudo que tenho é teu Sou uma oferta Ai meu amor Quando pensei desistir Esse amor me faz seguir E me lembra que um filho amado sou Precioso são pra mim Tua bondade e teu amor Que me abrigam em tuas asas Meu Senhor Minha vida entrego a ti Tudo que tem é teu Tudo que tem é teu Alta Minha vida entrego a ti Tudo que tem é teu Tudo que tem é teu Alta Tu és amor Se eu permanecer em ti Permanecerá Permanecerá O teu amor Em mim Tu és amor Se eu permanecer em ti Permanecerá Permanecerá O teu amor Em mim Outro Em mim ru